Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reúne daqui a pouco com ministros da área econômica. João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Bom, na verdade, começou há poucos minutos. Já acabou de começar essa reunião do presidente em exercício Michel Temer com ministros do núcleo econômico do governo federal. Participam dessa reunião, além do presidente em exercício Michel Temer e dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles do Planejamento, Diogo Oliveira e da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha. Também os ministros das Relações Exteriores, José Serra, da Indústria, Comércio Exterior. Serviços, Marcos Pereira, da Agricultura, Blairo Maggi, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab e também o ministro interino do Turismo, Alberto Alves e ainda o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos do governo federal, Moreira Franco. Essa reunião, portanto, começou há poucos minutos, coordenada pelo presidente em exercício Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, a gente lembra o presidente em exercício da posse ao novo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, essa cerimônia prevista para as três horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. E, Daniel, o presidente em exercício entre ontem e hoje, o presidente em exercício Michel Temer concedeu uma série de entrevistas a veículos de comunicação nacionais e internacionais. Uma delas foi a rede de televisão Globo News, que foi veiculada na noite de ontem. O presidente em exercício, inclusive, repercutiu o conteúdo dessa entrevista em uma rede social. Michel Temer afirmou que a primeira dívida social do governo, do novo governo, é gerar empregos no país e, segundo ele, ele tem atuado nesse sentido. Diz que, para isso, vai incentivar que o investimento privado abra novos campos, novas frentes de trabalho. De acordo com Michel Temer, dois anos e meio é um tempo suficiente para colocar o Brasil de volta nos trilhos. O presidente em exercício destacou algumas medidas adotadas pelo novo governo nesse período em que ele está à frente do cargo, como, por exemplo, a renegociação da dívida dos estados com a União, uma demanda de pelo menos cinco anos, segundo Michel Temer, que vai ajudar a gerar empregos no país. Em entrevista agora pela manhã, ao vivo, à rádio Jovem Pan, o presidente disse que o governo tem uma base sólida no Congresso Nacional para aprovação de medidas importantes para a economia, como, por exemplo, a reforma da Previdência Social e o teto dos gastos públicos. Esta base sólida com quem eu dialogo permanentemente está disposta, digamos, a partilhar conosco, com o Executivo, a tentativa de tirar o país da crise. E quando, Denise, nós apresentamos esta proposta do teto dos gastos, que você sabe que só pode ser, digamos, ano a ano, só leva em conta a inflação e nada mais do que a inflação. Ela foi muito bem recebida e diria até aplaudida, porque os líderes se manifestaram e disseram que iriam trabalhar nessa direção lá no Congresso Nacional. E como você mencionou a Previdência, realmente outras tantas medidas complementares serão necessárias. A Previdência, sem dúvida nenhuma, nós temos que, já estamos estudando a questão da reforma da Previdência, É claro que nós estamos fazendo isso também, dialogando com as centrais sindicais, tem lá na Casa Civil um grupo trabalhando juntamente com as centrais sindicais, para encontrarmos um meio, digamos assim, harmonioso para fazer uma reforma previdenciária no país, que, volto a dizer, é uma complementação a essas medidas de contenção de gastos. Ainda na entrevista, agora pela manhã, a Rádio Jovem Pão, o presidente em exercício, afirmou que espera e trabalha pela pacificação do país e disse que a ideia é sancionar ainda hoje o projeto de lei que foi aprovado na noite de ontem no Senado Federal e que define aí normas de governança, que define que as empresas estatais adotem normas de governança e critérios técnicos para nomeação de dirigentes, para que assim ele possa dar andamento às nomeações. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a situação dos trabalhadores de portos privados foi tema de uma reunião no Palácio do Planalto. O governo chamou para um diálogo os sindicatos e empresas que operam nos portos brasileiros. Isso porque existe um indicativo de greve no setor. Os sindicatos defendem que nos portos privados as contratações estão desrespeitando as negociações coletivas. Os portos cresceram mais de 2,5% no primeiro semestre do ano e nós não estamos vendo atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Para os empresários, a ideia é estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e das empresas, que não podem perder negócios. É fundamental trabalharmos o equilíbrio tanto do lado laboral, do lado empresarial, mas também a competitividade do país do comércio exterior. O sistema portuário é fundamental para a competitividade de comércio exterior. Nova reunião ocorre na semana que vem. Até lá, o governo aposta num acordo entre ambos os lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que uma greve geral no setor portuário não é bom para ninguém. No momento em que o país atravessa a sua pior crise econômica, se nós tivéssemos aí uma paralisação das atividades neste momento, os trabalhadores, normalmente com paralisação, em que pese a gente pense que agrade, não agrade. Eles não gostariam de parar. Por quê? Porque nessas paralisações, no mais das vezes, a maior parte do prejuízo acaba ficando com os trabalhadores. Os empregadores não querem que parem, por quê? Porque eles arcam com o prejuízo econômico. A Casa Civil mediou, está mediando esta relação, para que nós possamos ter mais trabalho para os trabalhadores, e mais rendimento e mais trabalho também para os operadores portuários. A lei seca completa oito anos neste mês, e estudos revelam a redução de acidentes causados pela mistura álcool e direção. Segundo o Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admitem dirigir embriagados caiu mais de 21% nos últimos quatro anos. Há oito anos, os brasileiros já sabem. Quem bebe e dirige paga um preço alto. A punição está prevista na lei seca, criada em 2008. Lidiane não arrisca. Sempre tem um amigo da vez. Geralmente eu, meu marido, a gente dirige, quando um bebe, o outro dirige. Não com os dois. Desde 2012, a lei está mais severa. E segundo pesquisa do Ministério da Saúde, as mudanças nas regras refletiram nos resultados. O número de motoristas que admitem beber e dirigir nas capitais do país caiu 21,5% entre 2012 e 2015. No ano passado, 5% dos entrevistados admitiam a conduta. Em 2012, eram 7%. Em quatro capitais, o índice caiu mais da metade nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. O que a gente está observando é uma redução na mortalidade de pedestres e também de ocupantes de veículos. Essa redução é a partir de 2012, ou seja, a partir do ano da implantação da lei. E para reforçar a importância da lei seca, ações educativas estão sendo desenvolvidas para conscientizar os motoristas da importância de não dirigir depois de beber. Nessa blitz educativa aqui em Brasília, até o acidentado e a morte participam. A equipe do Detran aborda os condutores e passageiros no posto de gasolina e explica os perigos de beber e dirigir. Tomei duas caixas de cerveja e não é possível mexer no celular. Isso que aconteceu. Não é verdade, amor? Os motoristas também recebem material educativo e aprovam a iniciativa. É uma forma lúdica de tratar um tema importante, um tema relevante, que todo mundo tem que ter atenção no trânsito. E é uma forma divertida de tratar um assunto sério, achei bem importante. É legal para conscientizar o pessoal de não beber, não usar o celular. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento, ou às 11 da manhã, ou ao meio-dia, perdão, com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.